Olá galera aqui do canal Dicas e Pesca nós continuamos aí o nosso meu guia, o quadro aí onde vai mostrar realmente a realidade da pesca pra vocês verem aí os dias ruins e os dias bons, tá? Continuando a nossa saga aqui com os dias ruins mas foi produtivos e informações neste episódio, tá? os bocudos dão as caras depois de muitas técnicas e tal o canal trouxe pra vocês em primeira mão então começa a aparecer os peixes, é com pescaria de fundo, o jig head e também no jumping jig, né? mostrando as técnicas de jumping jig, confera aí galera, o seguinte segundo ponto de pesca vamos ver se a gente leva um pouquinho mais de sorte que o primeiro o primeiro bateu o peixe, mas o peixe não colocou a esca toda na boca ele fingiu, né? ele só, ó ele deu uma trollada na gente mas vamos ver segundo ponto vamos fazer o seguinte ele vai continuar no camarão ou continuar no jumping jig até pra dar uma diversidade aí pra gente ver se de repente bate um, bate no outro aí o que estiver batendo mais mantém e aquele que não estiver batendo troca essa é a ideia vamos que vamos vamos ver se a gente consegue acertar uns bichos aí vamos lá, pegar os bichos pra cá todo ponto é ponto, tá? tudo isso aqui é bem é bem bacana é bem bacana pra bater vamos ver se a gente acerta alguma coisa aí a maré continua parada repontada já era pra estar correndo mas não está vamos lá 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 Tava ligado no rápido, deixa eu diminuir agora pra ficar tranquilo. Apesar que a água não tá gelada não, pô. Não, não tá gelada. Aí imagina se cair nessa água agora aí. Pelo que eu peguei no chumbo ali, tá tranquilo. A gente prometeu não fazer corte, hein. A pessoa cai na água. A gente prometeu não fazer corte. A gente dá uns cortes e ainda demora, né. Aí mostra o rival do Caim, bota a sensação lá, preto e branco. Água! Já pensou, camarão? Bota aí embaixo, vamos ver se dá alguma coisa. Eu vou trocar se eu colocar um camarão mais claro. Epa, eu não acredito. Bateu? Bateu, Caim. Ó, mas não foi no ferro. Olha, de novo, rapaz. Isso acabou. Continua batendo, continua batendo. Continua trabalhando que ele vai voltar. Bateu a segunda vez já. Não foi no ferro. Ó, tá batendo. Mais, deixa eu vira mais. Importante, viu, gente. Quando você vê que o parceiro bateu o peixe, não vai você jogar em cima. Jogar depois dele e vir trabalhando também. É mais uma isca trabalhando, chama atenção. Não joga em cima senão vai enroscar, né. Tá tamanhoso. Tá tamanhoso. Mas é porque a maré tá parada, né. A maré parada, ele realmente, ele até segue a isca. Se a gente pudesse colocar a câmera embaixo, vocês vão ver que ele tá seguindo a isca. Tem um monte de peixe que segue na isca, mas ele não pega, né. Não encaixa, né. Dá a impressão que o peixe foi uma convenção e não tá aí, tá. É. Ele segue a isca, mas ele não pega. Ainda falei, troquei o assunto e trocar a isca, já não vou mudar a ideia. Eles realmente estão aí. Importante nessa situação é você variar o trabalho. Trabalha mais rápido, trabalha mais devagar. Faz um toque, dois toques, três toques. Um toque, três, dois. Vai variando. Até você conseguir enganar o peixe, na verdade, né. Porque como ele tá tamanhoso, de repente um detalhezinho que a isca faz embaixo, que chama a atenção dele, ele acaba agarrando a isca. Olha só. Pra você ver que é mentira. Olha o estado. Ele pegou mesmo. E por isso que ele parou de bater. Porque o camarão começa a nadar errado. Começa a nadar diferente e já não quis pegar. Mas tem que vir aqui. Esse camarão, ele ajuda bastante nisso. Por ser de classe de sol, já não vai escorregar mais. É que foi por causa do puxão que ele deu. E ele não pegou no ferro. Ainda bem. Não pegou no ferro. Ele pegou o rabo do camarão. Aí ele pegou e puxou. Na sucção ele puxou. Só que aí... Na hora do toque, né. Ele bota mesmo lá dentro que já tinha se lascado. e não pegou aí. Ele pegou. Ele pegou ele. Ele pegou ele. Ele pegou ele. Ele pegou o bêta a veterans. Bateu? Bateu. Vou trocar, colocar o camarão, o camarão está melhor mesmo. O resultado está melhor. Continua trabalhando. O que tem bastante no canal esses dias é guayvira, salteirinha, pequenininha. A reprodução delas aconteceu agora, então é normal que tenha bastante mesmo. Vamos lá. Tchau, tchau. Já batei. Tem dia que o jumping jig é mais produtivo, tem dia que o camarão é mais produtivo. É normal isso. Batida bem pequenininha. É um peixe do tamanho do camarão, mais ou menos. Aê, garoto. É simples, é contato, galera. É contato, sem jeito. Pequeno, dá pra muita força não? Precisa passar agora não? Eu acho que não. Então eu vou continuar pescando aqui. Olha ele aí. Olha ele aí. Vou passar agora aqui pra garantir. Mas valeu, né? Valeu. Isso já é uma diversão. Olha só, mas bateu bem sutil, bem sutil mesmo. Vai enqueteu o boné. Deixa eu colocar ali o boné no magrão lá. Pra não esquentar a cabeça dele lá também, né? O cameraman? O cameraman aqui, o magrão. Vou chamar isso aqui de calhinhos. Hã? Vou chamar de magrão, o magrão vai ficar bravo. Vai ficar bravo, né? Não tá tampando a câmera? É mesmo, né? Um pedaço da câmera? Não, não. Olha aí, passou de novo. Deixa eu dar uma olhada. Mas rapaz, perdemos o peixe? É bom, hein? O pevinho é bonitinho já. O pevinho é bonito. Eu achei que era... Me enganou aqui no final, hein? Cardume aí, com certeza. Mas bateu bem de lento mesmo. Ah, mas já pelo menos saiu um. Certamente. Tá bem aqui no meio do rio. Vamos ver como a vaga é sensível. Né? Bateu no camarão do mineiro. Tava dentro do passaguá. Né, cara? Na verdade. É que a linha tá esticada. Muito esticada, muito esticada. E a vara é um pouco mais longa. É. A vara é feita já pra barranco, né? Mas ela me dá maior arranque. Tanto é que eu não precisei nem fazer força pra manter o peixe, né? Mas é muito longa pro Patrício aí tentar pegar ele. É que eu tava com a mão esquerda também, né? Exato. Mas tudo. Eu tava preparado. É que eu também falei que não era tão pequeno. Quando ele chegou aqui, que a gente viu o tamanho do bicho. Realmente, ele enganou também, né? Ele veio a favor do barco, né? É que ele tá manhoso, né? Tá muito manhoso. Vamos lá, vamos pegar. Dá uma impressão de que é um peixe bem menor do que realmente é. Exato. A gente já tava achando que com a batidinha que ele tava dando, que era um peixe menor mesmo. Não era tão grande. É pra você de casa que quiser conhecer meu escritório. Esse aqui é meu escritório. Não é na praia, mas é no mangue, né? É na praia. Meu escritório não é na praia, mas é no mangue. É no mangue. Então, se você quiser vir pescar comigo, o Riva vai botar meu contato aí. Vocês vão curtir demais. A embarcação é preparadíssima pra vocês. Especialmente feita pra esse tipo de pescaria, né? Tanto pescaria com jiguelho, já tem jiguelho. E principalmente a pescaria de pulo. Você vê que você fica duas pessoas na frente pescando. Dá pra pescar mais duas pessoas atrás. O ideal é... Três pessoas, né? É três pessoas. Um quilômetro, mais duas pessoas. Mas dá pra pescar em quatro, sossegado. E outra, dá pra trazer a namorada também, a esposa, né? Ou se dá. Filho. Até porque o rolê é muito bonito. É. Só de você estar perto da natureza, galera, já vale tudo. Deixa aqui a consequência. É, cai aqui, até aqui, calma. O vento atrapalhando um bocadão. O vento atrapalhando um bocadão. Opa, bateu aqui. Bateu. Pegou. Mas tá batendo. Tá em cima do ponto. Só tá buscando. Tá levando, ó. A Maria começou a correr, aí o bicho começa a bater. A Maria começou a correr, a história muda de figura. A Maria começou a correr, pessoal, o peixe começa a ficar bem mais ativo. Esse que bateu no meu foi uma batida boa também. Então vamos aproveitar que agora vai começar a entrar peixe. A Maria ganhou, deu uma estouradinha agora e ela começou a... Ficou até bem difícil sentir o fundo, né? É. A gente tá sempre no contato. Vai ter que talvez, inclusive, aumentar o tamanho do peso do camarão. Peso do giga, né? A gente vai sentir mais fundo. O giga e red, colocar um giga e red aí, de repente, 14 gramas ou 12 gramas, alguma coisa assim. Exato. E sentindo que vai bater ou não bater com mais facilidade no fundo. Você não tá mais sentindo o fundo. Porque no meu halteon existe uma outra forma de você não trocar a isca e ainda conseguir sentir o fundo. Que é o seguinte. Você tá vendo que a malé tá correndo pra lá? Então o que você faz? Você inverte, joga pra cá. Porque aí a própria força da malé vai fazer a tua isca cair um pouco mais rápido. E você consegue manter o mesmo peso. Exatamente. Então você vai ver que pra cá eu vou sentir o fundo. Se você não quiser trocar o peso, né? É uma oportunidade. É mais uma dica pro pessoal também. Bateu com a vontade e bateu. Se eu tivesse saído aqui ali, deixa eu ver. Vamos ver como é que tá também meu camarão. Porque essa puxada aí, como não foi meu giga e red, pode ter mexido no meu camarão. Aqui foi mesmo. Eu não ia mais pegar peixe nenhum. Quer dizer que eu fui do camarão também. Mais uma vez ele puxou com vontade. É esse aqui que eu quero pegar. É esse aqui que eu quero pegar. Começou a bater gente. Começou a bater. Deu uma cacetada boa no meu. Deu uma cacetada boa no do Riva. Atrapalha um pouco. Olha o que é isso. Quando a maré começa a correr assim, começa a ter mais ação, mas em compensação você começa a sentir menos no fundo, então você tem que ter mais sensibilidade. Deixa eu aumentar um pouquinho o peso meu, o peso realmente está bem rápido embaixo Então pessoal, troquei meu camarãozinho, coloquei um gig maior, 14 gramas, coloquei um camarão transparente, vamos ver se dá resultado. Eu vou continuar com o meu, somente o peso, meu vermelho de novo, o camarão da mineira para a gente continuar o cavalo aí, porque o cavalo dá mais para sentir menos. Duas coisas começam a influenciar, o vento começou a ventar bastante e a maré começou a correr. Vem, você perde, fecha. Agora volta a sentir o fundo de novo. E agora a ir? É bom, é bom, é bom. Vamos ver se esse tira, hein? O aranjinha está dando resultado. Olha, já escapou, tá vendo? Olha, vai querer passar pelo passaguá, olha só. Ficamos o camarão, o peixe do camarão, já volta a ter resultado. Já entrou primeiro aqui, tá? Pevinho é pequenininho, mas já é um peixinho, né? Não estou tendo. Primeirão. Não estou tendo. Não estou tendo. Não estou tendo. Não está mais um problema. O ideal aqui, Patrício, já que não está... Já que não tem rosco, né? O ideal é até colocar um suportinho, né? É, aqui você pode até colocar um suporte roxo, se você quiser. Você acaba... Não é um local com rosco, é um local de fundo de barro, né? Acaba tendo peixe porque você tem... Do lado de cá um drop. Pra quem não conhece, um drop é... Você tem a calha do rio no meio, Você tem a parte de área alagada numa ponta e a área alagada na outra, né? Essa parte onde você sai de uma área mais rasa e parte pro... Pra calha do rio realmente, essa parte forma um degrau, digamos assim. Então a gente fala drop. Geralmente o predador fica bem no drop ali, esperando um peixinho passar da parte rasa pra funda. Sem saber que o peixe está ali, ó. Camufladinho no drop. Quando ele passa, ele pega. E é o que acontece com camarão. A gente acaba jogando assim, você tem muita ação quando você joga lá no raso, na parte alagada. E quando você passa pelo drop, você acaba pegando. Vamos continuar. Camarão aço aí fazendo sucesso. Já pegou o primeiro. Já caiu, são o segundo, né? É o segundo, né? Como ele caiu. Vara da... Muito sensível. Qualquer coisinha... Já estou batendo aqui. É tudo? Já estou engatando. O garmão aí vem essas imagens e vai ficar impressionado. Agora vamos aumentar o tamanho. E agora vai ter alguma vontade, hein, Patrício? É, agora eles começam a comer, né? Porque a maré realmente passou a correr. Tomara que ela continue, né? Não deu um tranquinho de cinco minutinhos e deu uma parada. Mas vamos esperar. Baila por ti, Argentina. Não vai se matar o peixe cantando. Não. O peixe gosta quando eu canto. É verdade. Vamos ver se vai bater agora. Vamos lá, vamos lá. Canta aí, canta aí. Baila por ti, Argentina. Amadona mesmo? A Amadona canta isso? Amadona canta isso. Eu nem sei por que veio essa música na cabeça. Eu também não sei, não. Porque você é loiro, faz parte do time dela. Porra, não choveu. O tempo tá gostoso. Tá sol, mas não tá aquele sol tostando. Faz uns quatro, cinco arremesso. Se não der, eu volto pro laranja, que é o que tá na pernação. Eu tô fazendo um trabalho mais rápido, na verdade. Eu não tô dando cacessada muito, não tô dando pancada forte no camarão. Porque ele já tá com um tempo excessivo, né? Ele já tende a... Ele já tende a... A pentear mais, né? Tem que ser mais. Tá me julgando perto da minha vista. Tá vendo aqui, ô? Tô. Essa aí é a maré correndo. Você tem folha embaixo. A folha... Como nós estamos na semana de maré corteada, A folha, ela vai... Ficando muito tempo parada, ela apodrece. E aí, como a maré começa a realmente correr um pouquinho mais, Essa folha levanta. E aí, tudo que apodrece, forma gases, né? Tá vendo aí? Informações do dia Patrício Klebson, o PT. Que papai esses caras estão te chamando de ovelha, hein? Ah, já me chamaram de tudo quanto é nome. Mas que diabo tem isso aí? É ovelha... É... Eu fiquei, inclusive, de dar uma olhada no cara cantando na internet. Eu não olhei. É ovelha mesmo? Eu só sei que ele canta a música que eles me falaram, que é... Uou, uou, uou... Eu vou olhar, vou olhar na internet. Falaram que ele... Que ele é parecido comigo. Mas todo mundo é parecido comigo. O Patropia é parecido comigo. O Ovelha é parecido comigo. Tem um monte de gente que é parecido comigo. O cara que é parecido contigo, não é o Birubiro. Aí, tá vendo? Mais um. O Daniela do Birubiro. Opa! O Birubiro é parecido comigo? O Birubiro. O Birubiro é feio pra caralho. Ó, mas é na época do auge, né? Mas o legal de pescaria em dois é isso aí, galera. Você vai se divertindo, vai conversando, vai falando bobagem. E a pescaria vai passando. O peixe vai acabar entrando. Já pegamos dois, né? Um a gente perdeu, mas... Entrou... Escapou no Passaguá, né? Com certeza. A sorte que tava com o Passaguá a mão, senão já ia perder mais um. Meu chumbo, galera. Eu coloquei um chumbo muito pesado. Tá me descendo muito rápido. Agora tá no chumbo. Eu vou trocar que a maré voltou a parar de novo. Se você for, sempre deixar a isca perto. Já faz a troca rápido. Mas eu não vou trocar, não. Eu vou ensinar outro macetezinho pra você em casa. Seguinte. O chumbo tá um pouco mais pesado, mas... Se eu trocar simplesmente o camarão, colocar um camarão maior... Ele vai criar uma área de contato com a água maior. Uma aderência maior. E automaticamente você diminui a ação do peso do chumbo. Então... Vou fazer o teste aí pra ver o que que dá. Uma coisa que é bom e mostra a pessoa, ó. Tá passando a polícia ambiental aí, ó. Sim. Estamos tendo fiscalização, hein? É, o que não é normal, porque a gente cansou de reclamar, né? Agora eles começaram a... Muito bom, porque tá tendo muita rede, né? Teixe de forma de medir, né? Outra pessoa tá fazendo com as ajeis aí, né? Além da proteção, né? Também fica bom com o meio ambiente também. Você tem que andar mais, né? Porque hoje é um dia de páscoa, então quase não temos nenhum pescão. Essa é a verdade. Já tá longe, né? Mas se você pega, por exemplo, ontem tinha bastante gente pescando. Tava na água com o cliente e não via ambiental ontem. Então, vamos ver, né? Se eles mantiveram um trabalho, se eles fizeram um trabalho bem legalzinho, é muito bom. Tem. Aqui tem um drop passando e pro lado de cá também tem um drop passando. Já melhorou. Só o fato de eu aumentar o tamanho do camarão, você aumenta a área de contato dele com a água, automaticamente o efeito do tamanho do chumbo diminui. O ruim é que a maré deu uma paradinha de novo, né? Aí você viu que deu uma parada de bater também. Ela começar a correr, começa a bater de novo. Vai. No fundo. A arremessa assim sempre é bom agir o companheiro. A gente fala que esse ague não é regra, mas tem certeza que a gente passa sempre de olho, né? Acabar com a pescaria por causa do ferimento de uma migra é um perigo. Não vai ficar lá agora. Não vai ficar calado. O cara tá correndo muito rápido pra cá. Ele tá na pasta de um sensível bom pra um sensível quase inexistente e muito rápido. E aí você não sente a pasta dos bichos. Eu amo aos comentários. Vou pegar pro Chebeco, né? E aí. Fic one bone para ir até aquele. Olha aí. Opa! 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 Então peraí! Opa! Calma a manada! Segura ele! Segura ele! Abre a fruição! Não tem por onde ele ir! Deixa ele tomar linha! Não tem problema! Ele tirou o peirão agora? Rapaz! Deixa ele tomar linha! Deixa ele cansar! O importante nesse caso é você não afrouxar a linha! Só isso! E evitar de fazer ele pular! Só isso! Fala na mão! 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 Fechar no mastro! Tá aqui ó! Agora esse eu quero foto, hein? Esse eu quero a foto do meu trofeuzinho! Aqui ó! Galera vamos fazer uma pausa para a foto aqui! A gente volta já 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 a gente volta Foto batida galera Agora vamos soltar Eu vou pegar depois de mais com o Patrício Gleberson Vamos soltar do outro lado né Patrício Vai soltar do lado de cá? Pode de cá Flechinha pego no gig head do mineiro Mineiro Então vamos lá Mostra para a câmera flechinha primeiro Show de bola Vai lá chamar teu pai rapaz É perto de vocês que nós temos Calma Onde você quiser ir embora Você pode ir Por enquanto está só mamando Olha se quiser ir embora Vai lá buscar teu pai Aê garoto Toca aqui meu parceiro Aê garoto Vamos atrás dos peixes Vamos pegar mais Vamos pegar mais Vamos lá Tá na linha? Ou tá batendo? Peguei Pegou Opa O Patrício pegou um bão Foi para o enrosco Foi para o enrosco Está no enrosco Não está no enrosco Só porque falamos que não tem enrosco Caramba Largou lá né Largou lá Ele tomou ali um pouco Ele deu uma cabeçada E foi para o enrosco Será bom aí Geralmente não é roubado Que faz isso não Geralmente é Badejinho A gente passa do enrosco Para tirar Para tentar soltar aí Olha o peixe está aqui Tá aí Tá Auxiliar O Patrício Ele deu uma cabeçada agora Ele sai fora daí Escapou Depois era peixe sim Olha lá Olha só o que ele levou Por pouco ele leva o teu gato Olha isso que embora Olha só Esse estava com fome Ele era um peixe grande Era um peixe pequeno Peixe grande Peixe grande É um local de peixe grande O homem aqui sabe onde está A chama mesmo Não está atirando fácil Mas está batendo Está tendo ação Isso que é o mais importante Faz aquilo que eu te falei É quem pegou e vai sair Mas Na verdade nem pegou Ele levou para o enrosco Ele também bateu Bateu de novo Está tentado Está tentado Esse peixe jogou lá no canto Você que acompanha Batida boa 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 Era um peixe bom Vamos atrás demais Começou a bater Agora começou a bater bastante Bora para o mangue Bora pinchar agora pessoal Para a gente ficar sem braço Para a gente ficar sem braço Para o aniversário Você já está fumado No dia ainda Descente mais Para mim Eu não vejo problema Nisso não É gostoso Não é cara Mas vou falar a verdade Não se encanta Que é paixão nacional Você é aqui meu amigo Bora agora pinchar Vamos pinchar E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma